Bem-vindos ao canal Café Descomplicado, meu nome é Natália do Café Olho da Mujana e hoje eu vou ensinar a vocês como limpar e lubrificar no grupo. Então, aqui eu tenho um grupo da máquina lírica, da Saeco, mas eles são bem parecidos, o da Viena é praticamente idêntico e os outros também são muito parecidos, então serve para qualquer um. Tenho aqui uma chave Torque, número 9T9, um lubrificante da Saeco, que é de grau alimentício, quer dizer que pode entrar em contato com o alimento, e aqui eu tenho uma borrachinha de vedação e dois cotonetes para passar o lubrificante. Então, vamos lá! Primeiro, eu vou tirar esses dois parafusos aqui de cima. E aí Essa parte aqui já até caiu Vou colocando as peças no copinho para não perder Aqui tem uma molinha Vocês veem que essa molinha tem a parte de baixo mais fina E a de cima mais grossa Vai ser sempre para baixo o mais fino Aí aqui você pode virar o grupo Com cuidado vai cair uma esferinha de vidro Essa esferinha também guarda com muito cuidado para não cair Aqui no grupo tem quatro trevinhas segurando essa parte de cima que eu vou tirar Então eu vou apertar aqui as travinhas e empurrar para baixo Cada uma das travinhas E essa parte aqui vai sair Aqui a gente tem esse anel Está vendo que essa máquina aqui já tem mais de um ano de uso O anel está um pouco solto O bom é ficar o anel bem travadinho Para não vazar a água para fazer pressão na hora do café Então esse anel aqui eu posso tirar E trocar por um novo Aqui com a mesma chave T9 eu vou tirar o chuveirinho Aqui esse grupo está limpinho que eu já limpei Então essa teneirinha está limpa Normalmente vai estar sujo aqui Você pode lavar com uma escova ou com uma bucha Com sabão Para deixar ela bem limpinha Passando Se você colocar contra a luz Passando luz em todos os buraquinhos Então vamos deixar essa parte de lado Agora vamos vir lubrificar essa Onde você vai lubrificar É aqui Aqui dos dois lados Se eu fizer assim com o grupo Ele vai movimentar Para cá Se eu puxar essa parte amarela Para trás Ele vem para cima Aí vai aparecer aqui do lado É que nem essa parte aqui de cima É onde vai rodar Deixa eu ver Para aparecer melhor aqui Olha Dá para enxergar Essa parte aqui E Essa parte aqui Que é o pistão Lubrifica E essa parte Desse lado E desse lado Então você vai lubrificar Onde Onde o grupo roda Aqui E aqui por dentro Aqui E aqui Nessa parte aqui do pistão Se você colocar isso para cima Essa parte aqui desce Então nessa parte aqui do pistão E essa parte aqui lateral De um lado E do outro É bem simples Colocar um pouquinho de Lubrificante No cotonete E passar nas partes Esse meu grupo aqui Já está lubrificado Então Depois que lubrificou Em todos os lugares Volta aqui Para a posição inicial E vamos montar de volta Põe de volta Aqui o filtrinho Para clipar de volta Se você colocasse dessa forma Também daria certo Mas aí a entrada para a máquina Vai ficar ao contrário Então é com isso aqui Para baixo Eu ponho aqui por baixo Só subo Ele já Clipa novamente Aí eu vou pôr a bolinha A bola Com a parte mais fina Para baixo E essa parte aqui E parafusar os dois Novamente É isso então Se vocês precisarem Da borrachinha Do lubrificante A gente vende Se tiver alguma dúvida Escreve aqui embaixo Nos nossos comentários Entra na nossa página www.ourodorogedo.com E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.